A urticária crónica é um problema que afeta cerca de 20% da população em alguma altura da vida. Os sintomas incluem inchaço nos olhos, lábios e nariz. A urticária pode provocar ainda comichão, dor e calor. É uma das patologias cutâneas mais frequentes, mas o diagnóstico demora em média 10 anos. E é o tema para a conversa com o Dr. Mário Moraes de Almeida, médico alergologista, também nosso conhecido. Dr., muito bom dia. Começamos ao contrário do que é costume, pelo diagnóstico. Porquê o diagnóstico é tão tardio? Em média 10 anos depois. O diagnóstico é mais ou menos simples do que é a urticária. Ou seja, foi o que a Carla falou, obviamente que há inchaços nos lábios, há inchaços nos olhos, há manchas e há muita comichão. Portanto, isso identifica-se bem desde o início. Aliás, é bem conhecida as pessoas a vezes dizerem, tu não me irrites que me provocas a urticária. Quer dizer, a urticária conhece-se bem. Ou seja, uma questão diferente é descobrir qual é a causa da urticária. Ou seja, qual é que é o motivo. Nós temos que encarar que a urticária é mais um sintoma, portanto, é as manifestações. E depois o que é que está por trás dela? Muitas vezes, na urticária crónica, uma urticária que dura mais de 6 semanas, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, muitas vezes não está nada. Ou seja, há uma situação, há umas células que nós temos no nosso organismo, que se chamam mastocitos, tem sim um palavrão, e que liberta os mediadores. Pode ser provocado o quê? Tipo uma situação de stress até? Pode ser provocado só pelo stress. Pode ser por uma questão hormonal. Pode ser por uma questão de uma infecção que se teve e depois persistiu, com uma infecção crónica. Pode haver várias causas. Agora, mais importante do que tudo, primeiro, é controlar os sintomas. E isso é que às vezes é um desespero, porque a pessoa quer muito uma causa, nomeadamente para tratar a causa daqueles sintomas, e primeiro é devolver qualidade de vida. Como é que se faz? Nomeadamente tomando antialérgicos, antihistamínicos, não sedativos. E essa é uma mensagem muito importante, porque ainda se continua a abusar imenso em usar medicamentos que provocam sono, que provocam citação. Não queremos, não podemos fazer isso. Isso é uma causa imensa de acidentes de trabalho, de acidentes de viação. Portanto, é muito preocupante. Por outro lado, continua-se a usar imenso para tratar estes doentes corticoides, a cortisona. E aí sim, a cortisona, para algumas situações, é excelente. Às vezes por períodos curtos, outras vezes por períodos mais prolongados. Temos a ideia que faz mal à curação, isto é um mito. Na urticária, obviamente tem complicações, e na urticária deve-se evitar de todo usar cortisona. Portanto, a primeira coisa é, vamos controlar os sintomas. Vamos falar também com o nosso médico, então para ver se há alguma causa. Em algumas situações, não se vai encontrar a causa, vamos controlar e vamos passar bem. Pois isso é reincidente. O crónico aqui quer dizer que isso pode acompanhar a pessoa durante toda a vida? Pode durar, em média, as urticárias crónicas em média duram quase 5 anos. Ou seja, é uma situação bastante persistente e bastante incumulativa. Portanto, temos de nos precaver que vamos ter que saber conviver com esta situação. Há idades de maior risco, não? Acontece, a urticária crónica é fundamentalmente a partir da idade do adulto. É muito rara na criança. Nós na criança temos muitas urticárias agudas, as que demoram uma semana, duas semanas, três semanas. Pode ser um alimento, pode ser um medicamento, pode ser uma infecção viral. É a causa mais frequente na criança. Esta situação é muito mais do adulto. Agora, no adulto é preciso falar com o médico e depois com calma vamos ver se existe alguma doença mais grave, possa estar por trás, se existe uma infecção a nível do estômago que esteja a provocar algum problema, se existe uma outra qualquer situação e isso estuda-se mais ou menos brevemente, depois não há nada. Então vamos aguardando, vamos vigiando e vamos controlando em cada momento os sintomas. Ou seja, quando nós dizemos que às vezes o diagnóstico demora 10 anos, para a maior parte das pessoas não é o caso, ou seja, pode acontecer isto, mas o que é preciso é devolver qualidade de vida. Portanto, em algumas pessoas, em que estes medicamentos mais simples, antialérgicos, não sedativos, não funcionam, temos outras terapêuticas que podem ser usadas para devolver qualidade de vida, já para uma pequena percentagem da população, mas de facto é uma situação que pode ser muito incomodativa e a comissão pode provocar um sofrimento imenso. A imagem, a pessoa que já sabe, vai para uma reunião, onde se desenvolve o urticário na face, no tronco, o que é que está a passar, fica insegura. E é essa a questão. Doutor Mário Moraes de Alvenda, muito obrigada por ter vindo ao Bom Dia a Portugal, bom fim de semana para si. Muito obrigado. Obrigada.